E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mundo Pasto Alemão e o vídeo de hoje é sobre os filhotes de Pasto Alemão que finalmente completaram 30 dias e a primeira coisa que eu já fiz foi vermifugar todos os filhotes como também Azar e o Baru que estão vermifugados e então graças a Deus todos os filhotes estão bem alguns já estão com as orelhas praticamente levantadas isso é muito interessante pois eles têm apenas 30 dias mas tem uma explicação para isso que pode ser por conta que tem alguns que têm as orelhas menores e aí elas não ficam caídas igual esses outros que irão demorar mais para levantar porém essas orelhas têm até os 5 meses mais ou menos para se levantar por completo então alguns desses filhotes que já aparentam ter as orelhas levantadas elas podem cair como se diz para depois se levantar novamente ficar de pé e os filhotes pessoal estão numa fase de muita briga no caso brincadeiras estão aproveitando ao máximo aqui os seus irmãos e eu já consigo perceber qual é o temperamento de cada filhote pois alguns são mais na deles outros são mais brincalhões outros ficam mais perto ali da mãe ficam mais agitados todos têm um tipo de temperamento é muito interessante isso e para quem não sabe eu trouxe o Baruki há poucos dias atrás esse praticamente é o segundo dia que ele está aqui junto com os filhotes e está dando muito certo pois ele é muito respeitoso o único problema é que agora está dando muito mais trabalho até porque também os 12 filhotinhos estão também começando a fazer as necessidades a andar mais aqui pelo terreno come tudo que vê pela frente então eu tenho que limpar está sempre limpando aqui o local deles eu deixo 100% limpo todos os dias eu estou aqui trocando água limpando tudo para que fique um ambiente legal para os filhotes e também para a Azar e o Baruki basicamente as informações são essas sobre os filhotes de pastor alemão deixa aí nos comentários se você está gostando de ver a evolução desses filhotinhos de pastor alemão e comenta também se você quer ter ou tem já um pastor alemão aí em sua casa vou ficar de olho em todos os comentários e lembrando a vocês que se tiverem alguma dúvida em relação a raça pastor alemão pode mandar lá no meu Instagram que é esse aí que está aparecendo na tela beleza? lá eu estarei respondendo a cada um que vier aqui pelo canal do YouTube e então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero vocês no próximo tá certo? valeu e fui!